Senhor meu amado irmão, minha amada irmã eu tenho a palavra diretamente de Deus para o teu coração, para a tua vida muitas vezes você pode estar passando por uma luta tão grande por uma angústia, por uma tristeza imensa e até mesmo ela está se questionando por Deus por que Deus estou passando por isso? Deus o faz com a vontade eu sigo teus mandamentos, eu sigo a tua doutrina, por que estou passando por isso? mas lembre-se que Deus prova quem ele ama e tenha certeza que essa prova vai ter um fim e você vai cantar o mundo da vitória confia, ouça e siga para ser um eleva espiritual, que Deus vai te abençoar, percebe até o fim que a vitória é sua e aí, escuta essa piota a luta chegou de repente e te colocou frente a frente a busca e a dor você se quebrou em pedaços alma se viu em cansaço ninguém ninguém te ajudou ninguém te ajudou o vento é com alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais caindo uma feira na estrada pedindo sofrer pedindo socorro e nada todos passaram de lado ninguém quis ouvir mas tenha perdão de sua cabeça levante a sua cabeça que o samaritano do céu já está vindo aí Deus prova quem ele ama está provado com você pelo seu nome ele chama e pois nessa prova o troféu tu vai receber se ele é o modelo não se preocupe não se preocupe se irmão Deus quebra uma do inferno e faz uma do outro e pegando a unção comece a receber a oração do Espírito Santo comece a receber a presença do Deus na sua vida que essa prova vai passar e você vai cantar o vinho da vitória o vento levou alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais caindo uma feira na estrada pedindo socorro e nada todos passaram de lado ninguém quis ouvir mas tenha perdão de sua cabeça levante a sua cabeça quem estava entrando no céu já está vindo aí Deus prova quem ele ama está provado com você pelo seu nome ele chama e pois nessa prova o troféu tu vai receber se ele é o modelo não se preocupe não se preocupe se irmão Deus quebra um azul velho e faz um novo e pegando a unção Deus quebra um azul velho e faz um azul novo e pegando a unção amém . . . . . Eu sou o povo da morte, eu sou o povo da morte.